Wasp Online, um jogo que eu amo e ao mesmo tempo eu odeio. Creio que muitos dos jogadores podem se identificar com essa situação. O canal ficou sem vídeos porque eu simplesmente desisti de jogar Wasp como eu estava jogando. Participando de eventos de guilda e sendo ativa no competitivo do jogo. Competitivo esse que eu posso colocar muitas aspas. Então vamos dizer que eu só estava jogando o jogo. Porque convenhamos que se você não está em uma guilda, você perde muitos conteúdos que facilitam o seu progresso do jogo. Além de que está em uma guilda ativa, é só vantagem para você. Buffs e caso ganharem os GVG, dá acesso ao free das masmorras e até a melhor masmorra do jogo. Eu fiquei sem postar vídeos justamente porque eu cansei. Existe um fator extremamente decisivo no Asp, que além da sua força de vontade, pode te fazer ser um player forte no jogo. E esse fator é a sorte. E é algo que eu não tenho muito. Assim como você tem a chance de dropar itens muito valiosos, que darem um muito gold, coisa de 5kk, você nem precisa ter esperanças porque às vezes você não dropa nenhum item que valesse 5kk. Isso nem deveria ser levado como um fator importante, sabe? Você ainda consegue ficar forte somente fazendo as quests do jogo. Dory T3, T4, Labirinto Astral, Pântano de Norland e as quests de evento quando tem. Mas demora, tipo, muito mesmo. O que leva a certas estratégias de alguns. Se com um personagem eu faço 40k a cada 3 dias com o Donny acumulado, o que eu não faço isso em 3 contas? Mas é inviável. Meu eu de alguns anos atrás era meio doidinha, porque eu tenho todas as classes do jogo. Não upadas, mas com sets consideráveis. É inviável. Era gostosinho upar várias contas há um tempo. Ainda mais agora, na verdade. Que os mapas iniciais estão muito fáceis. Mas ainda assim é inviável. Por um simples motivo. Vale muito mais a pena você ficar em um personagem só, de preferência que esteja no método jogo, pra que você consiga fazer ouro e jogar o jogo em si. Do que perder muito tempo upando várias contas, pra só depois de montar cada uma delas, focar em uma pra melhorar. É uma coisa complicada, mas não é esse o ponto que eu quero chegar. Você consegue fazer muito ouro só com um personagem. Você não precisa ter vários. Óbvio que o lucro de 3 contas em do Donny, por mais que elas não sejam fortes, é bem maior. Assim como seus gastos. Repetição. Isso é comum de jogos MMORPG. Você precisa formar recursos por horas, pra conseguir evoluir. E o Asbio não foge dessa regra. E a maior maldição dessa mecânica, é que dependendo do jogo, pode ser viciante no início, e depois disso virar algo... Tediante. Mas, que por falta do fator que comentei, sorte, e você não dropar nenhum item que consiga ter um gold, considerado num curto período de tempo, isso acaba te fazendo, ter que completar missões, e depender delas pra ter ouro no jogo. E chega uma hora que isso, simplesmente fica chato. Repetitivo. Monótono. Vira uma rotina que você não gosta de fazer, mas que você precisa. O jogo deixa de ser divertido, pra virar algo trabalhoso. Você não dropar algo é super normal, mas não deixa de ser frustrante. Eu estava jogando desde o Halloween na minha chamão, e eu estava indo torre sempre que dava. Mas eu não dropei um item que passasse de 5k de gold. É triste, sabe? Ainda mais quando você junta 500k só em quests, e chega fim de semana, onde você compra vários singles pra tentar tirar sua staff do mais 4, e você percebe que gastou 400k, e seu staff continua mais 4. Eu não tenho sorte. Enfim, esse foi o motivo do porquê eu não estou fazendo vídeo de WS. Já que iniciei com esse jogo, seria estranho do nada eu trazer vídeos de outros jogos. Mas, se quiserem ver outra coisa, comentem. Eu não parei de ver isso com o WS, só estou dando um tempo. Minha cabeça está complicada com outras coisas, e o WS está sendo só combustível de estresse. Enfim, eu volto pro jogo, eventualmente. Espero que a Prima Inveria nos dê algum ânimo. Mas é isso, obrigado por assistir, um beijo, um queijo, e... até. Tchau, tchau, tchau.